A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Suponho que estejas a referir aos mapas das sondagens que têm surgido, que dão maiorias basicamente ao, como é que se chama o partido principal na Coreia do Norte? Não sei. Eu sei que o Parlamento da Coreia do Norte tem vários partidos, há um deles que é o do Kim Jong-un. As sondagens no Reino Unido já têm mais porcentagem para o labor do que o partido Kim Jong-un na Coreia do Norte. Não, o que é giro é que por causa dos resultados, eu odeio aquele sistema, acho estúpido, como é que é, first pass the post, em que basicamente é tudo pequenas eleições só com uma volta em que tu ganhas por um voto. Ou seja... Ou eleges um ou eleges outro e os votos vão todos para o lixo do outro. Exatamente, exatamente. Tipo, em França ao menos há duas voltas. Podes dizer que, ok, quem fica em segundo depois pode haver eleição estratégica, não é? Organização estratégica para não se eleger um mal pena ou assim. Aqui não. Aqui se o Farage, no distrito dele, tiver mais um voto que o Labour ou os conservadores, é ele que é eleito. E então, isto faz com que o Labour, que dependendo das sondagens, tenha um resultado não muito melhor do que o Jeremy Corbyn teve em 2017. Portanto, há sondagens que dão 40%, há sondagens que dão 43%, que seria melhor. Mas não é muito melhor. O Corbyn teve 40% em 2017. A diferença é que os conservadores têm 18% na última sondagem que eu vi. É possível que eles tenham, eles passem de 250 ou 270, ou lá quanto é que eles tinham, para... Já vi sondagens que davam 70, já vi sondagens que davam 50, já vi sondagens que davam 30 deputados dos conservadores. E eles arriscam-se, inclusive, a ficar em terceiro... Atrás dos Lib Dems? Sim. Não, não, não. Atrás do Reform UK, que é o partido do Farage. Ah. Exato. Ou atrás dos partidos nacionais escoceses. Portanto, isto está a sondagens para todos os gostos. Mas as mais recentes têm dado a entender que o Reform Party, porque o Farage tem tido boas prestações nos debates, também é fácil, não é? Ele está só a reproduzir o que os tabloides dizem os dias todos. Portanto, ele tem uma audiência primed, não é? Pronta para ouvir aquilo. E as pessoas ainda podiam achar, ah, um bocadinho de esperança neste mundo, vamos livrar-nos dos stories, passado 14 anos. E depois, o tipo que eles vão eleger... Dizem mesmo que eu estou... Eu acho piada, como antigamente eles diziam, isto o Jeremy Corbyn dizia um culto de personalidade, não sei o que mais. O cartaz do manifesto, a capa do manifesto é uma foto do Starman, que diz só change. Não diz labor, não diz o ano, não diz as eleições, diz só change, a vermelho, depois uma foto é preta e branca, do que a Starman, para ser um professor substituto. O que faz a impressão é que aquele manifesto que eles apresentaram, obviamente que é menos ambicioso do que o do Labour em 2017 ou 2019, mas é menos ambicioso do que o dos conservadores. Este ano tem menos investimento e mais austeridade do que o dos conservadores. Claro que os conservadores estão a prometer tudo que podem para tentar sobreviver. Aquele barco está a afundar. Mas é deprimente é que isto é um tipo que traiu todas as promessas que fez, basicamente tentou fingir-se de escardista para conseguir ganhar o Labour e depois imediatamente começou a purgar o partido de todas as pessoas que eram pró-Palestina, incluindo os judeus, nunca foram expulsos tantos judeus do Labour, ironicamente. Eu ia dizer isso, quem é que está ainda no Labour, não é? Porque todos os dias eu vejo um militante a dizer que saiu do Labour. Não, e ele prometeu que deixaria à democracia local, portanto existem vários partidos locais, para escolherem os seus candidatos, que é o normal, não é? Tipo, a comunidade é que faz sentido escolher e elogiar o candidato e não sobrepôs-se a esse processo, desselecionou, como eles chamam, uma data de candidatos de esquerda, a Faiza Shaheen foi uma das mais chocantes, ela estava a fazer campanha pelo Labour quando lhe telefonaram a dizer, olha, está a dizer nas notícias que tu não foste selecionada, que tu não vais ser a candidata do Labour. Ela conquistou o lugar a um candidato conservador, ou a Lib Dem, já não lembro, mas ganhou, ela conquistou o lugar em 2019, foi dos poucos lugares que o Labour, de facto, conquistou e ela foi expulsora. O Jeremy Corbyn, obviamente, não foi desselecionado, houve um grande drama também sobre ser Diane Abbott, que é uma história que é a primeira deputada afrodescendente do Reino Unido, se seria selecionada ou não, acabou por ser selecionada, mas, basicamente, está a haver uma purga. E depois, tipos do... E o Corbyn vai concorrer como independente. Exatamente. E alguns que estão inclusivos é, por exemplo, ou a apoiar os verdes, ou a fazer as suas próprias candidaturas independentes, como esta Faiza Shaheen. Os verdes, entretanto, parecem ser a alternativa mais de esquerda, que, claro que existem outros partidos, mas com mais dimensão, que adotou largamente o programa que o Labour tinha na social-democracia avançada, a ecológica, e respeitadora dos direitos LGBT, etc., que é um grande problema no Reino Unido, que existe um pânico trans completamente artificial. Mas, mesmo assim, pronto, obviamente, é um partido que está de fronteira contra uma máquina enorme e que as pessoas estão só, bem, ok, está na altura do Partido Vermelho, já tivemos alguns anos com o Azul e não saem desta cepa torta. Um dos grandes problemas é precisamente que o, pelo menos para mim, é precisamente que o Labour não tem qualquer problema com o que Israel está a fazer neste momento. O Corbyn era um grande aliado da causa polestiniana, o Sarmer nem por isso. Inclusive, é pessoas que são do lobby de Israel estão a ser postas em lugares seguros de Labour, como candidatos, a substituir candidatos locais, como o Luke Egghurst, portanto, ele é literalmente um lobbyista de Israel, e, entretanto, para tentar segurar o apoio da esquerda, eles estão a tentar dizer coisas como, tipo, vamos considerar, como fizeram cá, vamos considerar um caminho para o reconhecimento da Palestina mediante a aprovação de Israel. Um dia, quando houver mais coisas. Exatamente. Pronto. E vamos rever se estamos a mandar armas para... Ou seja, não dizem, como os grandes estão a dizer, por exemplo, não, não há mais armas para Israel. Isso está-me a fazer lembrar um partido que é em Portugal, não é? Que gosta muito de pensar, refletir, vamos fazer, aprovar uma reflexão sobre... Enfim. Sim, um partido que teve uma maioria absoluta, mas que só 23 deputados é que decidiram votar a favor do reconhecimento imediato e agora foi ultrapassado. E agora que estou na oposição, o Pedro Nuno Santos diz ah, pois, devemos reconhecer a Palestina, era uma boa altura. Então, pronto, não sei se vocês têm visto alguma coisa deste inferno na Terra. Tenho acompanhado, mais ou menos, não tenho acompanhado, se calhar assim, tenho acompanhado na ótica do utilizador, digamos. Então, tenho assim, ou vou ouvindo o que dizem os locais, e... Tu és uma especialista no Reino Unido? Exato, exato. As minhas relações familiares agora deviam-me estar a pôr como comentadora na televisão, não é? Para falar sobre as eleições e outra, exato, eu tenho dois pontos a meu favor. Já tens o CV todo. Pois, mas pronto, enfim. Isto de ter uma conta anónima, não... Está aqui, está aqui o nosso objetivo. Se for preciso, também é do suporting. Posso mudar a qualquer altura. Fui desde pequenina. Pronto, enfim, não, em relação ao Starmer, sei lá, é que até pessoas de esquerda inglesas que eu conheço dizem não, mas ele está a dizer estas coisas só para ser eleito. Ele está a dizer porque nunca houve um, verdadeiramente, um esquerdista do Labour que tenha conseguido ganhar as eleições. São sempre Fabians, acho eu, como é que se chama? Tony Blair era um destes casos, mas quer dizer, nem sequer podemos comparar porque o Tony Blair, mesmo tendo apoiado a invasão do Iraque ou feita a própria invasão do Iraque, não sei, teve várias medidas de apoio à população e criou, foi uma altura em que a população mais jovem e carenciada teve algum apoio, havia elogios de centers. Mas acho que é mais para mostrar o quão... Tinha alguma preocupação com a população local, não com a Mundial, não com aquelas dos outros países. Ele chegou antes do completo descalabro e da fachada, de cair a fachada da socialdemocracia. Pronto. Aqueles que se chamavam socialdemocratas para não nos chamarem fascistas faziam qualquer coisinha. Umas migalhas, não é? Mas isso é como olhares para as políticas do Nixon e do, sei lá, do Reagan, certo? E achares que o Nixon é um esquerdista. As forças, na altura, obrigavam o Nixon a dar aquelas migalhas. Quer dizer, sei lá, criar a agência ambientalista, não é? IPA lá. Pronto. Porquê? Porque eram forçados a isso. Não era porque ele ideologicamente fosse mais de esquerda que o Reagan. Claro. O Reagan era um... Tinha um contexto, Tinha que governar um contexto. Exato. Exato. E acho que é isso que as pessoas atribuem muito a importância quase individual aos valores da pessoa e não às circunstâncias em que está. O FDR não era propriamente um comunista e se calhar fez transformações à sociedade mais ambiciosas que muitos esquerdistas, entre aspas, alguma vez fariam agora. Mas pronto, estavas a dizer que até o Blair parece mais de esquerda. Pronto, até o Blair parece um perigoso esquerdista ao pé deste tipo e tem sido muito... Não sei, para mim foi assustador ver a mudança que houve no Labour e depois também ver, não só... Ver os militantes que saem e pensar. Então e agora? Entendes? Entendem? Ou seja, quem é de esquerda está a sair do Labour e o que é que vão fazer? Onde é que vai aquela força? Entendem-se um caso geral que é... Há muita gente a desacreditar-se e a sair da... Pronto... Da militância? Da militância. Até mesmo essas pessoas que militam em partidos mais café com leite, não é? Não é uma coisa nem outra. Desencantam-se e eu só espero que elas se radicalizem de alguma maneira. Pronto. Mas a minha questão é depois qual é a organização? Como é que... Percebes? Estas pessoas não se chegaram todas a perder mas como é que se vai canalizar? Pronto, é o problema de viver numa sociedade que está habituada aos dois partidos, não é? Que no fundo é o que acontece em Inglaterra ou Tories ou Labour. E agora como é que se começa um partido com a força que o Labour até tinha? Pois, muitos estão a ir para os Greens e a questão é se o Starmer especialmente ganhando como é que é possível sequer removê-lo daquela máquina, não é? Ele tem feito mudanças a estrutura do Labour tem origem no sindicalismo e parte das posições de poder no coisa eram eleitas por alguns pela militância alguns um terço pelos deputados ou seja é uma maneira de controlar o partido porque aqueles os deputados tinham direito a um terço dos votos todos e depois um terço pelos sindicatos e o Starmer estava inclusive a tentar mudar isso para que pudesse ser só ele tipo um partido monopessoal quase a dominar aquilo portanto eu acho que é um bocado copia-me o pessoal dizer tipo ah sim ele está só a fazer para ser eleito porque isso nunca aconteceu quando é que alguma vez alguém algum partido na história da humanidade não é? a não ser que tenha acontecido qualquer coisa radical tipo uma crise qualquer no momento que tenha forçado a certas políticas mas que tenha entrado e tipo ah vou tirar a máscara afinal sou um perigo escardista e vou começar a nacionalizar a água uma coisa que eles não fazem que é ridícula eles têm caca no Thames não é? tipo aquilo deprimente ou os comboios descargas no mar nem as coisas mais óbvias que seriam altamente populares eles são capazes de dizer porque puseram-se eles próprios numas amarras da austeridade dizer nós não vamos gastar isto depois do orçamento da Liz Truss foi terrível não sei quantos pronto eu só queria dar um bocadinho de esperança porque em França parece estar a acontecer o oposto que é o Macron gênio estratega eu se calhar vou estar a comer as minhas palavras se calhar daqui vamos estar a falar de uma maioria absoluta em que ele pode mudar a constituição a menos de um mês acho eu que eles têm as eleições daqui a duas semanas acho eu 15 dias é não é? 15 dias pronto portanto quando vier o próximo episódio já terão sido mais 5 anos de Macron o que foi mas o que ele conseguiu o que ele achava que ia acontecer era a esquerda vai estar toda atarantada vão-se comer uns aos outros como fazem sempre a direita também vai estar atarantada e com o perigo da extrema direita venho eu mais uma vez campeão vai fazer aquela jogada a Macron aquela jogada a Biden que é como do outro lado está um fascista vocês têm que votar em mim eu sou o mal menor problema a esquerda uniu-se imediatamente a passar de 3 dias já tinha uma lista no Vau-Franc eu não consigo falar francês mas que inclui o Partido Socialista o Partido Comunista Os Verdes La France Insurmise que é o Partido de Melenchon e mais e outros partidos só para dizer que há muitos propúsculos que cresceram nasceram felizmente são poucos os que são trotskistas mas há realmente são dezenas deles quase mas pronto e à direita aconteceu uma coisa gira que era o presidente dos Leis Republicains portanto o partido de centro-direita que historicamente era um dos dois grandes partidos e agora está reduzido a 5-6% tentou anunciar uma aliança com a extrema-direita e tiraram-lhe o Twitter disseram que ele já não era presidente ele recorreu ele afinal é presidente ele já tem o controle do Twitter que ele parece o mage neste momento eu não percebo nada do que está a acontecer mas não se percebe o que é que ali está a acontecer mas parece que não há aliança nenhuma o EPP também já ameaçou tirá-los do do grupo se eles se aliassem à extrema-direita e os outros fascistas do Zemmour também já disseram que não fazem aliança portanto a direita está completamente dividida o Macron está entre os 15-18% nas sondagens e a França e o desculpa a nova frente popular está a disputar quase todos os distritos todos os círculos uninominais com a Lupin portanto acho que vale só para distinguir não é o Macron o Macron que está em eleições sim ele é presidente é uma coisa separada isto é a Câmara Legislativa nem se será nem creio que acho que a Lupin também não é cabeça de lista é o Bardellat que é um jovem que conseguiu bons resultados nas autárquicas nas últimas autárquicas em que a frente ao Rassemblement Nacional pronto a partir da Lupin conseguiu bons resultados e era essa a sua tática na altura a ter bons resultados nas autárquicas para conseguir apoio de base mas nem o Bardellat é carismático como era Alpen que apesar de tudo era nem o próprio nem os macronistas têm alguém que pronto que assicata muito e que traga muitas paixões e realmente não sei eu tenho visto algumas ontem ontem houve uma grande demonstração antifascista acho que foi no domingo não só em Paris em toda a França mas sobretudo em Paris quando diria que entre 200 a 300 mil pessoas nas ruas de Paris que é realmente muita gente e houve muita porrada e muita polícia polícia militarizada creio que ali que eram mais ou menos 60 mil polícias mobilizadas para toda a França mais de metade deles para Paris e pronto e é isso e realmente acho que o macron não tem grande eu também acho que é uma estratégia de merda já lhe correu bem porque eram umas presidenciais com duas rondas acho que desta vez vamos ter uma e a esquerda estava fraturada sim ela continua eles já fizeram isto antes eles já se juntaram não sei honestamente não sei para que lado é que pende aquilo que está em França também está um bocado é ferro e fogo e pode sempre piorar tenho alguma esperança num bom resultado da esquerda mas essa esquerda toda unida acho já é uma acaba sempre por não ser ambicioso sim dilui muito é assim é mais outra vez uma resposta à extrema-direita sempre estar na reação à extrema-direita e acaba por ser um bocado pobre mas as opções sim claro eu ia dizer só uma coisa é que acho curioso como o macron sempre fez essa chantagem à esquerda como há duas voltas nestas eleições a dizer bem vocês querem escolher entre o liberal ou o fascista e o e a esquerda obedientemente vai sempre tipo ok não queremos o fascismo vota lá no tipo que abre a passadeira para o fascismo mas vamos ver se funciona ao contrário ou seja se havendo candidatos de esquerda a ganhar as primeiras voltas ou ficar em segunda nas primeiras voltas se o macron vai apelar ao voto ou o partido do macron vai apelar ao voto a esses candidatos ou se há pelo menos tipo um acordo entre a esquerda e as liberais a dizer tipo ok quando ganharmos nós vocês votam em nós e vice-versa pronto o programa da nova frente popular vale o que vale mas o manifesto que eles apresentaram eu acho relativamente ambicioso ou seja eles têm coisas concretas tipo aumento de salário mínimo pronto tem algumas posições geopolíticas como o reconhecimento da palestina medidas ambientais etc tem coisas concretas que obviamente não aconteceriam com o macron e não aconteceriam com o pen agora essas coisas são sempre diluídas porque eles mesmo tendo o melhor resultado possível ou pelo menos o que as sondagens estão a indicar eles necessitariam do partido do macron para ter uma maioria para as coisas passarem não sei se isso é ou seja não sei se esse programa mesmo assim nestas condições conseguiria passar pronto mas mesmo assim parece-me que é a estratégia que faz sentido para aquela esquerda naquele momento porque lá está por um voto se ganha ali naquele tipo de sistema de círculos uninominais que eles têm por falar em palestina o João acho que tem novidades sobre sobre a palestina e Israel também suprimentemente também tem acontecido coisas em Israel eu continuo a trazer a palestina porque continua um bocado continua a ser algo que ocupa todo o dia desde que uma pessoa acorda até que uma pessoa vai dormir os massacres acontecem diariamente e tudo o que está agarrado a isto desde aquilo que se tem passado em Israel ao que se passa na Europa em relação ao reconhecimento ou não reconhecimento até passando pelas ações diretas de pichagens violentas que fazem contra as paredes de edifícios seja em Lisboa seja nos arredores de Londres seja não sei um pouco por todo o mundo mas desde a última vez que nós conversámos aqui conversámos sobre o reconhecimento da palestina ou não reconhecimento do estado da palestina pelo nosso ministro dos negócios estrangeiros e o não reconhecimento do homocídio entretanto Israel já veio desmentir Paulo Rangel e cometeu um massacre no último dia 8 de junho um massacre num campo de refugiados de Nuzerat em Gaza no qual para além do massacre também libertou quatro reféns libertou quatro reféns que estavam aparentemente bem tratados conseguiram sobreviver aos vários bombardeamentos israelitas sobre Gaza e para isso apenas mataram os soldados alguns soldados especiais que fizeram esta missão de salvamento mataram pelo menos 274 palestinos feriram pelo menos 698 e nestes números incluem 64 crianças e 57 mulheres para quem não sabe o tal pontão cais que os americanos construíram em Gaza que seria para fazer entrar equipamento médico comida sobretudo de água potável acabou por ser usado neste caso para colocar soldados israelitas e americanos segundo alguns recontos de testemunhas em Gaza que entraram em caminhões dissimulados como caminhões de ajuda humanitária vestidos à civil e entraram no campo de refugiados no Zerat auxiliados por apoio aéreo que também bombardeou os arredores e o próprio campo de refugiados e eu gostava de citar aqui cito um bocadinho de memória mas um rapaz não devia ter mais de 14 anos que contou como é que foi uma rusga à sua casa no campo de refugiados no Zerat às vezes parece estranho de falar em casas em campos de refugiados mas é porque os campos de refugiados na Palestina existem há tantas décadas que as pessoas já os tornaram bairros são casas de alvenaria são cidadelas este rapaz diz que uma equipa de soldados americanos ele especifica que eles eram americanos não eram israelitas entraram na casa dele e eram três irmãos ele mandou-os despir-se para verem se eles eram homens ou rapazes ele diz isto o rapaz diz isto e como este rapaz não devia ter mais de 14 anos estava ainda a entrar na adolescência foi podemos dizer que não foi foi poupado enquanto o irmão dele foi morto executado na hora à frente à frente da família a reação mundial a este massacre foi de felicidade porque quatro pessoas foram resgatadas do seio do campo de refugiados de do Zerat honestamente já não sei bem o que dizer só gostava que isto ficasse gravado em algum sítio da internet mais uma vez isto aconteceu poucos dias depois de um bombardeamento ao mesmo campo de refugiados a uma escola das Nações Unidas onde estavam pessoas a abrigar-se e e é isso é isso trazia aqui depois não sei se alguém quer comentar alguma coisa em relação a isto sei que baixei aqui um bocadinho o humor da nossa agramiação aqui hoje mas isto era para para introduzir porque isto já também já falo há duas semanas ou há uma semana introduzir a notícia das declarações de um antigo deputado israelita do Likud o partido Netanyahu o partido do Benigantes que saiu agora do gabinete de guerra e este senhor estava no canal 12 um dos principais canais de Israel e decidiu citar Adolf Hitler o Adolf Hitler o pintor o pintor Adolf Hitler o pintor austríaco Adolf Hitler e e disse que como disse Hitler não posso viver enquanto sobrar um judeu e ele continua nós não conseguimos viver enquanto houver um islamo nazi em Gaza e eu continuo sempre a lembrar do nosso Paulo Rangel coitadinho tão pequenino que eu acho que ele não sei estas coisas não lhe chegam eu acho que ninguém lhe faz chegar estas notícias só se calhar o Bruno Mel manda-lhe os tweets do Doris Shapira que eu acho que o Bruno Mel gosta também de ler os tweets do embaixador israelita e pronto e de resto os nossos feeds noticiosos as nossas notícias são inundadas de outras coisas como lá está a pichagem violentas enquanto em Israel continua a incitação ao genocídio e à limpeza étnica que já existia antes do 7 de outubro e que se intensificou após isso e entretanto em Israel especificamente em Israel as coisas estão um bocado complicadas no governo porque o Benny Gantz que é o fascista mais moderado deles todos dos seis que faziam o gabinete de guerra Netanyahu saiu pronto como é dizer as pomadas estão-se a zangar e ninguém sabe bem para onde é que isto vai o Netanyahu se calhar também para fugir um pouco à justiça porque ele tem tem problemas na justiça na justiça até o pescoço também há quem diga que ele estará a tentar centralizar o poder sobre ele próprio já depois de ser o ano passado no início do final do ano passado tentar imiscuir-se no poder jurídico agora sai este que é o Gantz entretanto ele não está a deixar que os mais fascistas dos fascistas o Sinotrich e o Ben Gavir que fizeram ambos à sua maneira parte de grupos terroristas de extrema direita zionista entrem neste cabine de guerra mas eles querem entrar no cabine de guerra são os maiores apoiantes da destruição total e posterior colonização de Gaza porque até este momento Netanyahu não se jogou à frente com o plano do que acontecerá depois neste momento eles estão só preocupados em destruir Gaza a semana passada Netanyahu disse que estava a combater várias frentes estava a combater a população de Gaza estava a combater o Hezbollah os úteis e estava a combater também o Tribunal Internacional de Justiça portanto eles sentem-se neste momento acoçados por todo o mundo simplesmente pelo facto de já terem assassinado podemos dizer 100 mil pessoas porque nós não sabemos ao certo quantas pessoas morreram não foram 40 mil de certeza não foram 50 mil eu contaria depois de ler muitos muitos depoimentos há quem diga que pode ir até 200 mil pessoas mortas incluindo as que estão desaparecidas portanto todos os dias somam mais mortos mais massacres mais 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 atos que ficam impunos e acho que não há uma discussão séria sobre o que é Israel continua-se a fazer de Israel uma democracia nem que seja uma democracia ao modo americano e eu temo o que é que pode acontecer se continuarmos a deixar florescer Israel já é um etnostado passaram um etnostado fascista é o único estado a quem é permitido atacar os seus vizinhos sem consequências todos os dias podemos estar a criar uma besta que pode nos levar todos já nos levou ao fim do mundo não é? porque isto de Gaza é novamente o fim da humanidade o que está a acontecer em Gaza mas ainda pode piorar porque eles dizem que não mas tem armas nucleares é uma nação que está 80% a favor daquilo que está a acontecer em Gaza as suas juventudes estão extremamente radicalizadas há pogromos todos os dias na Cisjordânia polícia colonos e exército matam pessoas todos os dias ocupam casas destroem campos agrícolas destroem olivais destroem carros destroem estradas destroem acessos a hospitais destroem atacam os jornalistas atacam os jornalistas destroem lojas simplesmente porque estão abertas e é isto é isto com que nós temos que conviver e que os nossos líderes incluindo os líderes do G7 este fim de semana disseram que temos que estar muito comprometidos com a integridade territorial espírita anímica mítica de Israel porque se não estivermos do lado de Israel somos antissemitas tivemos muito rapidamente um membro do governo Nuno Melo a comentar as pechagens ao Tantura acho eu não sabia que ele tinha comentado isso temos um ministro a comentar grafites fica ali na rua é no AR Alto ao lado do Auschwitz certo eu gosto mais do Serabranica mas pronto as pessoas já apontaram que o protesto aconteceu porque é o nome de um massacre conhecido documentado uma aldeia palestiniana que foi erradicada durante a Náqba durante a Catastro e é um nome estranho para se dar a um restaurante israelita porque não é o nome de uma terra israelita não é o não é um nome israelita não aparece no mapa atualmente não aparece no mapa atualmente é uma aldeia palestiniana que desapareceu no massacre é estranho e a pechagem não foi enfim a pechagem não foi um escrito violento não foi uma chamada à violência tantura foi um massacre é possível que se algum professor ou uma professora em israel tentar ensinar o que é que foi tantura ou proferir as palavras de tantura é possível que seja perseguida judicialmente até policialmente por isso porque não é suposto ensinar-se em israel que existiu uma vez algum tipo de coisa parecida com palestina com aldeias e comunidades e pessoas a rtp e a novara entrevistaram os dois e o lampapé porque ele está a lançar um livro agora sobre a limpeza étnica da palestina e ele é uma das pessoas precisamente um historiador que foi perseguido por israel precisamente por tentar contar uma verdade académica sobre sobre as origens de israel isto é há muitos pormenores do que se podia entrar por aí mas recomendo se tiverem tempo de ouvir essas entrevistas faz-me confusão como é que se está praticamente quase nenhum dos artifícios que se está a usar isto é sobre os reféns isto é sobre o Hamas como é que essas justificações funcionam quando tenho estado a ver agora desde o 7 de outubro que houve 37 bombardimentos na Cisjordânia que metade das vítimas desses bombardimentos são crianças qual é que é a justificação possível é que Israel está a dizer o que é que quer fazer ainda hoje ou ontem a conta oficial de Israel disse por causa de estes outros países reconhecerem a Palestina nós vamos reforçar o nosso apoio aos colonados que são considerados ilegais até pelos Estados Unidos ou seja eles estão abertamente a dizer ok vocês já provaram que não há consequências a nada que nós vamos fazer portanto vamos continuar a testar os limites para tentar alimentar aquela extrema direita também israelita que os sustenta mas também alimentar através destas vitórias militares sobre civis constantes há uma teoria que eu já vi que é cada vez que um soldado israelita é morto em combate eles fazem mais um bombardeamento sobre civis numa lógica que eu vi uma lógica que eu vi muito reforçada quando foi este massacre que foi ah vocês quando fazemos trocas de reféns de prisioneiros vocês pedem 100 por 1 e então isto é justo nós matamos 100 por cada um refém que trazemos porque uma vida israelita para eles vale 100 ou mais palestinianas eu acho que essa é a questão base como é que se pode celebrar estou feliz pelas famílias ok mas como é que se pode celebrar salvar 4 reféns israelitas massacrando 200 e tal pessoas inclusive é matando também outros reféns mesmo se a tua preocupação for reféns Israel já matou mais reféns do que salvou incluindo pessoas que estavam a render em em hebreu a falar em hebreu com uma bandeira branca se eles tratam assim os próprios reféns imaginem o que é que não fazem os palestinianos ou seja já não há qualquer artifício não sei eu sinto que a política portuguesa e mundial existe numa bolha ainda em que temos que fingir que Israel é um estado democrático normal legítimo e que só se está a defender pronto sim que só se está a defender pronto e isso faz-me faz-me confusão não é acho que é que os estados não são legítimos à partida o apartheid da África do Sul não era legítimo ou seja Israel como está como é que mesmo que hoje acabasse qualquer massacre que eles saíssem de Gaza saíssem da Cisjordânia porque é que a comunidade internacional deve aceitar um etno estado racista é é surreal e mesmo esse ou seja a cada horror novo faz-me confusão porque eu penso estas pessoas o que eu quereria que aquele sítio fosse uma democracia secular não segregada por religião como o espaço em tempos foi parece cada vez mais distante porque eu lamento mas estas pessoas que estão no poder em Israel têm que ter algum castigo não é? quer dizer pronto e não pode ser só porque a mulher do Netanyahu andou a desviar dinheiro o que foi quer dizer porque é que isso é que é discutido quando há todos estes crimes exato em cima da mesa se queria acrescentar que hoje há poucas horas o governo israelita aceitou em princípio fazer pausas táticas de 11 horas por dia no homicídio já é qualquer coisa pausas táticas pausas táticas para deixar entrar comida que eles provavelmente não vão fazer porque não têm feito desde abril são eles que estão a bloquear eles já se sabe que são eles a indicar aos manifestantes de extrema direita onde é que estão os caminhões onde têm ido para destruir acho injusto chamar os manifestantes de extrema direita famílias que se divertem a destruir comida que vai para pessoas que estão a morrer à fome claro eu acho que são só israelitas preocupados com a sua nação qualquer dia é tudo extrema direita depois é assim que a extrema direita cresce sim isso é a minha fantasia de achar que é uma normalidade naquele sítio mas não pausas táticas tipo soa a uma estratégia ou seja é uma pausa ok e até a pausa o que eles chamam a pausa soa errado tipo eu estou a parar mas é só para reorganizar a estratégia é só para ver se sim parece que é para os soldados deles descansarem chega de chega de há muitos que apanham em instalações exato parece fazer uma pausa no Ururus a dizer que ai porque não gás porque os nazis vamos encontrar uma maneira mais humana uma forma tática de tática vamos isto realmente pode ser também uma oportunidade para todas as pessoas que tiraram gestão e gestão de empresas de recursos humanos de trazer alguma ordem ao genocídio não é? otimizar 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 o genocídio fazer várias folhas de excel cortar as gordurinhas exatamente isso para mim é que é tático tem que se aproveitar desculpa então só lembrar porque esta coisa da pausa tática de como Israel recusou a sua própria proposta de cessar fogo acho que só mostra que estão completa má fé em todo este processo em que tens os Estados Unidos eu acho que os Estados Unidos eu não consigo perceber se isto é o Biden a tentar segurar algum tipo de eleitorado a fingir que está a fazer qualquer coisa pelo processo de paz ou para acabar o massacre ou se é mesmo eles a dar cobertura diplomática a Israel porque eles têm votado sempre todos os só agora é que pela primeira vez votaram a favor de um cessar fogo não votaram pronto e mesmo assim eles estão sempre a dizer estamos só à espera que o Hamas aceite estamos só à espera que o Hamas aceite e o Hamas aceita a proposta atrás de proposta ou aceita como é normal numa negociação diz ok mas nós queremos é um cessar fogo permanente que eu acho que é o normal e depois Israel rejeita e pronto quer dizer e depois continuamos nesta dança em que se pergunta temos vários jornalistas a perguntar diretamente ok mas isto é a proposta de Israel e Israel recusou e eles mentem a dizer não mas estamos só à espera que o Hamas aceite quando o Hamas já aceitou pronto não sei é kafkiano mas repara não é kafkiano se tu pensares que eles sabem perfeitamente quando estas declarações chegam ao ocidente os jornalistas no ocidente não vão dizer que o Hamas aceitou o Hamas como dizem os documentadores em Portugal eu acho que o Biden acha que o Hamas é um gajo é um gajo é um gajo ele ainda não aceitou é um gajo que é um yugo é um yugo está ali não velha não nada e eu acho que o Biden até fica é um amigo do Corn Pop este Hamas é um gajo que foda-se será o novo vindo lá temos de ir lá eu acho que eles fazem essas declarações precisamente porque sabem que vão ser apresentadas como verdade é que servem sim essas declarações servem chegam a CNN e a cobertura das eleições na Índia na Índia ou noutro sítio qualquer a CNN ao menos tem essa coluna vertebral de se tratar tudo igual nada tem contexto nada vem de lá nenhum as coisas são o que são pão pão queijo queijo então só uma parte muito grande há um relatório ali isto hoje há um relatório da União Europeia sobre os direitos humanos na Itália estarem cada vez piores e aparentemente está a ser enterrado até haver a eleição da Wonderland porque ela quer o apoio da Mallory portanto está fixe está fixe claro o caminho é este continuem connosco até o fim dos tempos está tudo a piorar sim não faltará muito está quase estamos quase a acabar isto podemos baixar isto da sociedade vivemos no fim da sociedade nós vivemos numa sociedade democrática ainda por cima na sociedade em que vivemos mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais incidentes I don't want to live in a society vivemos numa sociedade nós vivemos numa sociedade vivemos numa sociedade numa sociedade que vale a pena o problema é quando nós vivemos numa sociedade você sabe nós vivemos numa sociedade a sociedade